Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Dessa vez vai ser um vídeo um pouquinho diferente. Mas eu tô indo pro show da Ana Vitória. Ai, tô tão feliz. Eu vou fazer tipo um mini skincare aqui pra vocês. Então eu vou começar esfoliando minha pele. E um conselho que eu já dou pra vocês, gente, é sempre esfoliar tua pele com a pele úmida. E de preferência uma água morninha, tá? Porque isso aqui vai ajudar a abrir os teus poros. Bem pouco, tá gente? Tá vendo? Só mesmo pra umedecer a pele. E gente, eu comprei esse esfoliante na Sephora. E assim, esse esfoliante aqui é bom porque ele tem umas partículas bem fininhas. Então você... Ele não agride tanto a pele, entendeu? Bom, já dei uma boa esfoliada. Tá vendo? Já ficou um pouquinho vermelho. Agora eu vou passar uma máscara. Essa máscara aqui, ó, clareadora da Quintal. Essa daqui é uma misturinha de argila verde com vitamina C, extrato do limão, enfim. Eu passo com o pincel, gente, porque eu sinto que é muito mais fácil. Porque a máscara, ela é meio escorregadia, sabe? Você fica passando com a mão, parece que nunca tá pegando no teu rosto. Não sei explicar. Então eu vou começar passando aqui no meu rosto. Ó. Ela tem um cheirinho tão gostoso, um cheirinho de natureza, sabe? É bem boa. Eu gosto muito dessa máscara. Bom, gente, da argila, é que ela tem ação clareadora, sabe? Então, assim, pra quem tem manchinha de acne, assim como eu, é o ideal. Você usar essa máscara aqui de duas a três vezes na semana, promete dar um resultado. Então, assim, às vezes eu consigo fazer, mas não é toda semana que eu consigo, não. Confesso pra vocês que, ultimamente, não tá fácil. Tá bem corrido. Tá? Então, ó, vou ficar vinte minutinhos com a máscara. E assim que terminar de agir, eu já volto aqui pra vocês com o rostinho limpo. Pra gente já começar essa maquiagem. Bom, gente, pele pronta. Quer dizer, hidratada, tratada. E eu vou começar com esse protetor solar aqui, gente. E o que que acontece? Ele já forma como um primer. Então, assim, além dele te proteger dos raios solares, ele também se forma como um primer, entendeu? Então, ele tampa os poros e deixa a pele bem lisinha. Então, por isso que eu tô sempre usando eles. E aí, eu vou aproveitar e vou... Eu acredito que eu vou usar um batom mate. Então, já vou aproveitar e, ó, hidratar os lábios. Porque, assim, a gente sabe que batom mate, gente, tem que tá com os lábios hidratados. Não adianta. Senão, o batom fica todo craquelado. Enfim. Pra pele, gente, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma misturinha, tá? Então, eu vou misturar... Cadê o negócio? Eu vou misturar essa base aqui, da Estée Lauder, com esse Color Dose aqui da La Roche. Por que que eu vou fazer... Eita, caramba! Putz! Olha o que aconteceu. Enfim, gente, ó. Vou passar um pouquinho desse Color Dose. Isso aí nem se é muito. Não vou ver se vai dar certo, né? Bom, tá vendo? Aí, fiz essa misturinha aqui, gente, e com a esponjinha já úmida, eu vou começar a espalhar essa base na minha pele, tá vendo? Com essas batidinhas aqui, eu vou espalhando. No meu caso, como a base ficou um pouquinho diferente, eu vou ter que arrastar aqui pra baixo. Eu falei pra vocês, eu sempre gosto de pentear esses fiozinhos pra cima, porque estimula o crescimento e bota os pelinhos no lugar também, né, gente? Eu já tive vontade de fazer aquela micro, sabe? Fio a fio. Mas, gente, o que acontece? Eu sou muito insegura com essas coisas, assim, que não saem, sabe? Tipo assim, vai ficar pra sempre aqui. Então, eu não tive coragem. Na dúvida, é melhor não fazer. Eu sempre tenho esse lema comigo. E é a mesma coisa na minha sobrancelha. E por incrível que pareça, eu consegui achar uma designer de sobrancelhas que salvasse a minha sobrancelha, tá vendo? Fica bem bonita e fica natural. É esse efeito que eu gosto, gente. Eu não gosto de nada, assim, muito... Claro, eu acho que, assim, tudo tem seu momento, né? Um rebocão é legal no seu momento. Mas eu sempre acabo optando por algo um pouco mais natural. Ó, sobrancelhas prontíssimas. Então, eu vou dar um seloando assim, tá vendo? Olha, nem parece que eu tenho manchinho, gente. Olha a cobertura. Não, pera, calma. Olha só a cobertura que ficou. Tá vendo? E eu, uma pessoa muito inteligente, eu passei... Eu passei o pó antes de passar o corretivo. Vou passar a dona aí. Vai ficar bom, no final vai dar tudo certo. E aí, se vocês repararem, eu não acho que tem muita necessidade de passar corretivo, entendeu? Eu tenho umas olheiras, mas eu acho que pela quantidade de base que eu passo, ela já dá uma cobertura nas olheiras, entendeu? Então, por isso que eu acho que não tem necessidade. Então, eu dou uma passadinha aqui, também no nariz. Não faço contorno. Mas eu gosto de passar um pouquinho porque eu acho que dá uma iluminada. E depois a gente vai ter que vir com o pó de novo. E, ó, tá vendo? Só pra dar mesmo uma iluminada, gente. Não é nada de cobertura aqui. Nada. Porque, realmente, esse corretivo aqui, ele é bem fininho. Tá vendo? Ó. Ó, só um ponto de luz aqui pra ficar uma maquiagem mais iluminada. Ó. Enquanto isso, vou fazer o quê? Um contorno. Só que o contorno que eu faço é só aqui, ó. Só pegando essa região aqui e um pouquinho na testa. Eu não sei mais onde tá. Achei. Agora, cadê o pincel? Achei também. Eu estou atrasada. Então, vamos lá, gente. Vou usar esse contorno da Bruna Tavares. Que o meu já tá quebrado. Minha tampinha. Então, eu passo assim, ó. Aqui. E aí, eu venho e tiro o excesso, tá? E, ó. Primeira coisa que eu faço. Eu marco assim. Tá vendo? E depois eu venho... Esfumando. Ó. Vocês conseguem perceber a diferença? Como aqui já deu uma afinadinha. Tá vendo? Eu passo aqui um pouquinho no queixo. E aí, um pouquinho. O que sobrou na testa. O que sobrou, tá, gente? Agora, eu vou vir com o blush. Que é esse aqui. Da MAC. Ou MAC. Como você quiser chamar. E ele é o Love Joy. Eu amo esse... Esse... Esse blush, gente. Porque com toda a maquiagem que eu ponho, ele fica bom. Não importa. Se ela é nude. Se ela é vermelha. Se ela é mais puxada por rosa. Ela combina com todos. Bom. Vamos passar para os olhos. Vou passar essa sombrinha aqui. De sempre também. Porque como eu falei pra vocês. É um batom vermelho. Já decidi. Vai ser um batom vermelho. Então eu não quero carregar muito os olhos, não. Tá? Então, ó. Aqui. Tá vendo? E vou esfumando. Ó. A diferença que já deu. Ó. Puxa um pouquinho pra fora. Acompanhando o formato do meu olho. E o que que eu gosto de fazer? Eu gosto sempre de passar um delineado bem fininho. Não se preocupem. Porque eu vou gravar o vídeo pra vocês. De como eu colo meus cílios postiços. Que eu uso, assim, basicamente todos os dias. Eu não esqueci. Eu vou gravar. Tá? Mas é porque é muito vídeo, gente. É muito vídeo. Eu fico doida. Fico bem doidinha. Então, ó. Não sei se vai dar pra mostrar aqui pra vocês. Isso tá chegando bem de pertinho. Ó. Não precisa ser algo muito certinho, não, tá? Olha. Eu já mostrei esse iluminador pra vocês mil vezes. Mas, assim, ele é simplesmente maravilhoso. É o melhor iluminador do universo. Se entendeu? Eu não sei explicar. Ele é rosa. Ó. Com as partículas douradas. Ele é exatamente essa cor aqui que vocês estão vendo na luz. Ó. Exatamente essa cor. E aí... Ele é foda. Não tem como não caracterizá-lo com outra palavra. Vocês vão ver, ó. Olha, gente. Cara, esse... Meu, esse iluminador aqui... Eu não tenho palavras pra ele, gente. Olha isso. Olha. Olha. Foi, assim, o melhor investimento que eu fiz na gringa. Sério. Bom, gente. Os cílios. Eu vou colar esse aqui, ó. Eu comprei esses cílios da Kiss na gringa também. Mas ele tem pra vender aqui no Brasil. A única diferença é que aqui no Brasil, esse modelo, não tem pra vender na cartela. Ele só tem pra vender individual, tá? Então eu vou colar ele porque eu amo esses cílios de paixão. E ele não é drag queen. Ele fica parecendo que você colocou fio a fio, sabe? Ó, gente. Já colei um lado dos cílios. O outro tá aqui. Tô esperando secar. E olha só a diferença que já faz. Tá vendo? Ele dá mais volume nos olhos. Você entendeu? E, ó. Não parece que é um fio a fio? Passar o batom. Ó. Lançamento de Ruby Rose Fios. Nunca usei. Vamos ver como é que vai ficar. Mas eu acho que vai combinar. Vermelho, bem vermelhão. Bem mate. E, ó. Não vou tirar o hidratante, tá? Vou deixar o hidratante por baixo. Ó. E uma vez me falaram pra eu ensinar como é que eu aplico o batom vermelho. Como eu uso batom vermelho a minha vida toda. Sério, gente. Desde que eu me conheço por gente que eu uso maquiagem, eu uso batom vermelho. Então eu queria ver com vocês se vocês também têm essa dúvida. Que aí eu gravo pra vocês e mostro, tá? Agora eu vou me trocar. Vou soltar os cachinhos. Porque eu fiz hidratação. Tá bem cheiroso, tá bem brilhoso. Olha. Olha isso aqui, gente. Olha o brilho desse cabelo. Brasil! Eu só não gravei pra vocês mostrando a hidratação porque esse será um outro vídeo, tá? Mas olha isso. Olha a definição desse cacho. Então eu vou me trocar e já volto. E tá pronto, gente. Olha só. Que make maravilhosa. Olha. Vestido. Eu amei. Fala aí o que vocês acharam nos comentários. Ó. Pele. Tá vendo? Ó. Cabelo pronto e vestido. Vou colocar uns acessórios e tô pronta. Talvez eu mostre pra vocês um pouquinho do evento de hoje. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado da maquiagem. E os erros de gravações maravilhosos, né? Porque a pessoa não tá acostumada a gravar. Se arrume comigo. Então, é isso. Bom, gente. Esse aqui é o meu look. Como eu falei pra vocês, não tem um espelho grande na minha casa. Ainda. O vestido é lá da LF Comprinhas, onde eu compro a maioria das minhas roupas. E estou pronta. Então, bora lá, gente. Tô atrasada. Ó, gente. E aí, com o casaco, vai ficar assim. Tá vendo? Ou de tênis mesmo, que eu não sou obrigada. Porque, enfim. Eu acho que não é muita vibe do show, sabe? Ó. E é isso. E aí, com o casaco. E aí, com o casaco. Tá vendo? E aí, com o casaco. E aí, com a coisa tem um casaco. O casaco. E aí, com o casaco. Transcrição e Legendas Pedro Negri